Música No jogo de Estrelas Damba, Vergí foi a escolhida para cantar o hino. Mas não o cantou. Música Prestação de Vergí está a dar que falar pelos piores motivos. Música Realizou-se no passado fim de semana mais uma edição do jogo de Estrelas Damba, a Liga Norte-Americana de Basquetebol. Música A cantora Vergí foi a escolhida pela organização para interpretar o hino dos Estados Unidos, mas a sua prestação está a dar que falar pelos piores motivos. Música Vergí decidiu cantar o hino numa toada bastante mais sensual do que aquela que a música pede, causando estranheza nos e gargalhadas profundas noutros. A cantora respondeu já às críticas, dizendo ao website TMZ que tentou trazer algo de especial para a Liga Norte, mas esta interpretação não atingiu o nível pretendido. Como este país e tentei, honestamente, o meu melhor, explicou no jogo de Estrelas Damba, Vergí foi a escolhida para cantar o hino. Mas não o cantou. Música Prestação de Vergí está a dar que falar pelos piores motivos. Música Realizou-se no passado fim de semana mais uma edição do jogo de Estrelas Damba, a Liga Norte-Americana de Basquetebol. Música A cantora Vergí foi a escolhida pela organização para interpretar o hino dos Estados Unidos, mas a sua prestação está a dar que falar pelos piores motivos. Música Música Vergí decidiu cantar o hino numa toada bastante mais sensual do que aquela que a música pede, causando estranheza nos e gargalhadas profundas noutros. Música A cantora respondeu já às críticas, dizendo ao website TMZ que tentou trazer algo de especial para a Liga Norte, mas esta interpretação não atingiu o nível pretendido. Como este país tentei, honestamente, o meu melhor explicou. Música 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 Música